Episódio de eu voltando para casa A maior alegria do mundo E se é hora de vagabundo ir para casa Tem um cachorro ali, velho Nossa, calma Tem dois homens ali, ó Você falando, cara Acho que estão vendo Passar quietinho Porque tem dois homens ali Eu tenho medo de me assaltar Ixi, tá de uma mulher para cá, velho Tenho medo Vou dar boa noite Vou dar boa noite, calma Oi, boa noite Fiquei no vácuo, gente Fiquei no brisbo Vou fazer uma historinha do sledge Era uma vez Pequeno sledge Eita, porra Eita, caralho Eita, caralho É móvel de lixo, mano Tomei um susto, cara Que porra é essa? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, menor Tá a mãe do pitbull, cozão Ai, viado, ele tá vindo Tá na hora de ir para mim, gente Será que ninguém gosta de mim Porque eu sou preto? Será que se eu ia para ir Alguém me enxerga? Não sei, mano É a vida Tem carro vindo, gente Se ele me assaltasse, você já sabe, né Polícia, ligação Moro no... Em Atibaia Mentira De Bahia, não Moro na minha casa Tem um carro aqui, gente Não, não tem placa Vou arrumar a moto Ai, ai Mas, Kiko Mas, Kiko Faz o ar!